E aí meus amigos, mais um videozão top no canal Hoje estou aqui com minha fã 125 Vou fazer a troca do óleo dela aí para vocês verem Como é simples, muito fácil Você mesmo pode fazer na sua casa galera Porque as vezes o óleo aqui, onde eu moro aqui Natal, Rio Grande do Norte Eu acho mais em conta comprar ele no supermercado Aqui tem mercado que tem galera Tem mercado grande aqui, atacadão Que a gente compra o óleo Aí é bem melhor o preço galera Aí você vai para a oficina de moto, sai bem mais caro Aqui está o óleo que eu vou colocar agora Vou fazer a troca aí para vocês Muito fácil, você tendo uma chave Vou mostrar para vocês aí Durante o video aí com a chave que vocês usam Para você remover o bujão embaixo do motor Aqui embaixo galera Vou mostrar para vocês aí Bora para o video O homem é bom, o homem é espetacular Brasil Vamos lá galera, voltando para o video Vamos fazer o procedimento aí A troca de óleo da FAN 125 da Honda Vamos lá galera Ela já está com óleo bem velho Ela já está com mil 1540 o óleo Vai remover aqui Essa tampinha galera Se você não quer Arranhar a sua tampinha Você vai pegar um pano Colocar Aí você pega seu alicate Aí galera Muito simples Segurou Só girar Aí já soltou Olha aí galera Não corre o risco de você arranhar a sua tampinha Essa daqui já está Na oficina a gente leva Os caras não tem esse cuidado galera Olha como está E o nível do óleo está lá embaixo Vamos fazer a troca do óleo Tirando aqui Acabou de tirar a varetazinha do óleo Vamos lá para baixo Para tirar o pujão Vamos lá galera Vamos lá galera Se você estiver perto de uma parede Escora sua moto na parede Aqui eu escorei Nessa porta que está aqui Para a próxima parede galera E vai ficar bem melhor De você tirar O pujão aqui embaixo Vamos para lá Fazer a remoção Fica aqui embaixo galera Demorei para vocês Aqui galera Você vai usar Essa chave Uma chave 12 12 milímetros Não está tão arrochado Vamos colocar A vasilha já aqui embaixo Já está folgada É só Faltar a rosca Olha aí galera Olha como está feito Olha só Muito velho já O óleo dessa moto E esse é o procedimento É muito fácil Você também pode fazer Na sua casa Espera escorrer o óleo todinho É isso aí galera Espera uns 10 minutos Para escorrer o óleo Dá uma puxada na moto galera Para o lado Que é para escorrer totalmente Vou esperar aqui uns 10 minutos galera Ele escorrendo Vendo que ainda está Vendo que ainda está Saindo o óleo Bem fininho ainda Mas está Esperando Até parar de pingar galera Então você puxa a moto Estou puxando aqui a moto Para o lado de cá galera Ainda sai Esperar aqui uns 10 minutos Até sair totalmente Volto já com o vídeo Já deu uma limpada aqui No tamborzinho galera No bujão Parafuso Deu uma limpada Já está No ponto de colocar lá de volta Vamos voltar lá Para colocar ele de volta Já esperamos uns 10 minutos Vamos lá Vou remover aqui o óleo galera Olha só como é que estava esse óleo Preto Vamos colocar de volta O bujãozinho lá Vamos lá galera Posca ele Volta com tua chavezinha 12 Muito fácil Até a pessoa pode fazer Dá aquela pertinho galera E está pronto Vamos colocar o óleo agora Vamos lá galerinha Vou colocar o óleo aqui ó Vamos colocar Tem esse funil aqui Não é um funil apropriado Mas Dá para nós fazer com ele Só colocar o óleo Colocando devagarzinho Que ele não é um funil Que foi feito para esse serviço aqui galera Mas resolve Comprei esse funil aqui Numa loja de construção Vai dar para Nós fazer nosso serviço E aí galera Muito fácil Para você trocar o óleo Da sua moto Precisa só de um alicate E uma chave 12 Espera aí Escrevei todo o óleo do vidro Escrevei todo o óleo do vidro galera Escrevei todo o óleo do vidro galera Isso A Pruma moto galera Para ver o nível do óleo Essa moto é só um litro mesmo Todo jeito tem que ficar no nível Para você conferir Deixa o óleo bem pezinha Olha aí Como ficou no nível agora galera Ó Óleozinho novo Olha só Resolvido o nosso problema galera Só gastei aqui Só gastei aqui 22 reais do óleo galera Gosta de novo E a tapazinha Não tem perigo de ninguém tirar galera E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo aí Do nosso canal Se você gostou da dica Estrala o dedão aí No joinha galera Compartilha Deixa teu comentário aí Eu respondo a todos vocês galera Valeu Até o próximo vídeo galera